Você se lembra do caso lá de Brasília, do menino de 6 anos que morreu em Planaltina de Goiás? Pois é, ele foi enterrado. Segunda criança morta da mesma família, depois de passar mal e ser internada. Uma das suspeitas é envenenamento. A polícia investiga o caso. Veja na reportagem do Manuel de Oliveira. Carlos Abraão foi enterrado nesta quinta-feira no cemitério de Planaltina de Goiás. Emocionados, os familiares se despediram da criança de apenas 6 anos de idade. Segundo a mãe, na última segunda-feira, Carlos estava no quintal desta casa brincando com os primos normalmente, quando, de repente, começou a se queixar de dores nas pernas, na cabeça e também na barriga. A criança foi encaminhada ao hospital de Sobradinho, no Distrito Federal, mas não resistiu. Ainda de acordo com a mãe, os outros filhos e sobrinhos que moravam no local também começaram a passar mal logo depois. Três foram encaminhados ao hospital de Sobradinho e dois foram para o hospital municipal de Planaltina de Goiás. A avó das crianças afirma que, além de Carlos Abraão, ela perdeu João Batista, de 4 anos, no mês passado. Apareceu uma tal de febre viral e diz que está suspeitando que talvez seja um vírus que está tendo nas crianças, que foi o que foi constado no certidão de ópera. Carlos Abraão e João Batista moravam com a mãe, o pai e o tio nesta casa localizada aqui em Planaltina de Goiás. A avó deles sempre frequentava o local também. Além dos dois e dos pais do tio, também viviam aqui um bebê de apenas 5 meses de vida. Outras duas crianças também, de 5 e 7 anos, e dois adolescentes, de 12 e 14 anos de idade. Em 2020, o Conselho Tutelar aqui da cidade recebeu uma denúncia, que trazia a seguinte declaração, que todas as crianças e os adolescentes estavam sendo maltratados nesta casa pela família. Os conselheiros vieram até aqui e acolheram, das 7 crianças e adolescentes, 3 que foram para o abrigo. Ficaram lá cerca de um ano e, depois de uma ordem judicial, as 3 crianças voltaram para cá. Meses depois, das 3, duas eram Carlos Abraão e João Batista. Eles morreram logo em seguida. Naquele momento era o estado de vulnerabilidade mesmo. Questão tanto de negligência, de higiene, insalubre, né? Questão de cadernetas de vacinas não atualizadas, né? O acompanhamento nos postos de saúde e, naquele momento, o primeiro bebê, que na época era bebê, ou que veio a falecer no dia 18 de janeiro, ele estava bem debilitado. Foi eu e a conselheira que pegamos, né? Tivemos que fazer uma intervenção com a polícia, que é assim o nosso trabalho, e a gente abrigou ele. Eles, né? Que, no caso, foram três. Segundo o Conselho Tutelar, as crianças vão ser colocadas em abrigos enquanto durarem as investigações. Pretendemos, sim, como medida protetiva, até o mesmo protocolo das outras, até que se instaure o inquérito policial, né? E ir para o mesmo local, para não separar os irmãos. A polícia já colheu os materiais biológicos de algumas crianças que foram enviados para o IML de Goiânia. Enquanto aguarda os resultados dos laudos periciais, o delegado segue ouvindo familiares e também vizinhos. Nós ouvimos familiares, ouvimos vizinhos, estamos aguardando o resultado do laudo pericial da Polícia Civil de Brasília. Nenhuma hipótese é descartada e, realmente, de fato, esperamos que não tenha sido essa linha de envenenamento, porque é algo realmente muito cruel e esperamos o mais rápido possível para que essas crianças se restabeleçam. Obrigado.